A paz do Senhor, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Colômbia Rema. Sejam bem-vindos aqui a mais um momento de estarmos juntos, a mais um momento de estarmos compartilhando da Palavra do Senhor, de ter o nosso momento de encontro com Deus. Amém? Antes de eu começar, eu já quero pedir para você curtir o vídeo. Quando a gente curte o vídeo, a gente mostra para o YouTube que esse conteúdo é bom e ele espalha o conteúdo. Então curta o vídeo, também compartilhe o link aí e mande para os seus contatos. Você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, porque tudo isso vai mostrar para o YouTube que não só esse vídeo de hoje, mas todos os nossos vídeos são conteúdos bons, são conteúdos que vale a pena ser compartilhado. E com certeza os nossos conteúdos valem a pena serem compartilhados. A Palavra de Deus vale a pena ser compartilhada. Amém? Então, vamos então para o tema de hoje. O tema dessa noite é... Você teria coragem? É essa a pergunta. Você teria coragem? Eu fico imaginando quando você leu esse título aqui, no vídeo, quando você entrou ou no link que você recebeu, você deve ter ficado imaginando, coragem do quê? Porque a gente é assim. Muitas vezes temos coragem para algumas coisas e para outras ainda falta um pouco. Então, para responder a pergunta, você iria precisar entender o que é que eu preciso ter coragem. O que é essa pergunta do que eu teria coragem. Então, coragem do quê? Coragem de fazer certos tipos de orações, certos tipos de pedido a Deus. Coragem de fazer orações consideradas, vamos dizer assim, perigosas. Como assim orações perigosas? Orações que não vão ser para ficar pedindo coisas para Deus. Pedindo bênção, pedindo algo que estamos necessitando, pedindo a proteção. Mas orações para nos transformar. Orações de falar para o Senhor, Senhor, mude a minha vida. Me ajude a mudar o meu caráter. Me ajude a mudar as minhas atitudes. Orações que vão nos tirar da zona de conforto para nos levar a um nível mais profundo com Deus. Só que não são orações simples de se fazer. Não é simples você chegar para Deus e falar assim, mude todo o meu ser, assim como o oleiro molda o vaso com o barro. Não é fácil. Porque quando Deus começa, quando nós pedimos isso a Deus e Deus começa a agir em nossas vidas, no início e no decorrer da caminhada, vai gerar muitas coisas. Vai gerar a dor da transformação, vai gerar a dor do crescimento, vai gerar coisas que muitas vezes a gente quer se afastar, que muitas vezes a gente quer evitar. Mas algo que eu tenho aprendido é que não existe crescimento sem gerador. Não existe amadurecimento sem gerador. Isso em tudo na vida. Não apenas no aspecto pessoal, no aspecto espiritual da coisa, mas também no aspecto físico. Quando a gente está em desenvolvimento, quando é criança, há certas dores que é gerada. Quando a gente já é adulto e, por exemplo, quer fazer exercício físico, quer ter um corpo maior, mais forte, gera uma dor. Enfim, a gente não pode fugir da dor, porque não tem como fugir da dor. Se a gente quer ter alguma mudança em nossas vidas, irá gerar essa dor. Se a gente quer ficar estagnado, muitas vezes, não tenha dor. Mas essa é a forma mais fácil e vazia. E Deus quer para nós, aqui na Terra, uma vida cheia e abundante. Uma vida firme com Ele. E um homem na palavra que nos dá exemplo que sempre fazia orações, essas orações perigosas, mas ele tinha coragem de fazer essas orações, foi o Rei Davi. E tem uma, um pedaço específico que sempre me chamou a atenção. E está lá em Salmo 139, versículo 23 e o 24. E ele diz assim, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Então Davi, ele nessa oração e em tantas outras que ele fazia, Ele está pedindo para o Senhor sondar o coração dele. Sondar é procurar, procurar bem. Para que o Senhor encontrasse alguma coisa má, corrigisse ele, dirigisse ele pelo caminho eterno. E por mais difícil que isso pareça ser, por mais difícil que isso nos soa, fazer uma oração dessa, e realmente permitir com que Deus esquadrime o nosso ser e encontre aquilo que não está bom e, ó, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar. É isso que Deus quer fazer conosco. Porque Jesus veio para nos dar transformação. Jesus não veio para nos deixar da mesma forma que nascemos, da mesma forma que crescemos. Jesus não veio para nos deixar com marcas que a vida foram colocando. Jesus veio para nos dar transformação. Jesus veio para nos dar vida plena. Jesus veio não apenas para nos dar a vida eterna lá no céu, mas uma vida plena aqui na terra. Uma vida de busca pela presença dEle. Uma vida em busca de melhorias constantes. E dessa forma, a gente vai se aproximando cada vez mais de Deus. Porque a cada situação e a cada experiência que vamos tendo, vamos estando mais perto de Deus. E quanto mais perto de Deus, por mais que as coisas estejam difíceis e complicadas, a nossa confiança vai estar nele. E isso vai se tornando uma bola de neve num bom sentido da coisa. E nós vamos tendo cada vez mais vida e vida em abundância ao lado de Jesus. Mas para isso requer coragem. Para isso requer que tenhamos a coragem que Davi tinha de falar, Senhor, sonda o meu coração. Eu sei que eu tenho isso e aquilo para consertar. Me ajude a consertar. Mas também sonda o meu interior e vai achando coisas ocultas que às vezes eu não lembro que tenho. Ou às vezes eu não sei que tenho. Às vezes alguma marca que aconteceu há muito tempo atrás. Eu não sei que está aqui. Sonda-me. Procurem a ver se há algo mal em mim para que o Senhor possa arrancar. Para que o Senhor possa me transformar. O Senhor quer nos encorajar hoje a não apenas orarmos pelas bênçãos. Não apenas orarmos por aquilo que estamos necessitando. mas também orarmos em busca de transformação diária. Orarmos em busca da presença dEle para nos fazer companhia. Orarmos em busca de sermos transformados momento após momento. Porque essa transformação em nós vai gerar transformação a muitos. Porque essa transformação em nós vai nos trazer alegria, paz. Vai nos trazer unção. Vai nos trazer intimidade com a presença de Deus. O Senhor nos encoraja hoje a orarmos igual Davi. Senhor, esquadrinha o meu coração. Mas essa não é uma oração que você vai fazer de boca. Você tem que fazer de todo o coração. Você tem que estar muito certo disso. Você tem que estar muito certo disso. E o Senhor irá te transformar. Irá te renovar a cada momento. Irá te fazer com alguém novo. Uma pessoa nova. Qual que é o preço, Lucas? O preço é se entregar totalmente a Ele de todo o coração. Mas a recompensa, ela é algo grandioso. É por isso que o apóstolo Paulo, ele já nem orava mais pelas bênçãos. Ele só falava que a graça do Senhor bastava para ele. que a presença de Deus bastava para ele. Porque ele sabia que a presença do Senhor era tudo. E ter essa transformação diária com o Senhor era muito maior do que só ficar pedindo bênção, só ficar pedindo coisa, só ficar pedindo bens materiais. E muitas vezes a nossa vida de oração está sendo apenas isso. Bens materiais. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Mas é momento de falar do Senhor. Me transforma. Senhor, assim como o vaso da mão do oleio, me transforma. E me dê coragem para orar isso todos os dias. E me dê coragem para viver esse processo da transformação que vai ser dolorido. Mas isso nos tornará cada vez melhores e mais fortes. Cada vez mais próximos de Deus. E isso não tem bens materiais nenhum que parem. Não tem coisa melhor no mundo do que estar na presença de Deus. Não há coisa melhor no mundo do que ser transformado por Deus constantemente. Amém? Que o Espírito Santo continue a ministrar no seu coração e que você possa ter coragem para fazer orações como essa que Davi fez como o apóstolo Paulo fazia para que você possa viver uma constante transformação na presença de Deus e viver uma constante intimidade com Ele. Amém? Pai, em nome de Jesus estamos aqui em cima diante da sua presença e te agradecemos Pai pelo seu amor te agradecemos Pai pela sua presença. Espírito Santo eu venho te pedir Pai que o Senhor nos dê Senhor coragem e ousadia para fazermos orações como essas Pai orações Senhor de transformação orações Senhor de entrega orações Senhor de renúncias orações Pai que irão nos transformar e nos aproximar de Ti Pai sim Senhor precisamos de muitas bênçãos Pai mas eu creio e entendo que a partir do momento Pai que estamos Senhor íntimos e próximos de Ti íntimos Senhor da sua presença buscando essa transformação buscando essa renovação Pai tudo aquilo que é necessário para nós o Senhor irá acrescentar porque foi o Senhor mesmo Pai que nos orientou para buscarmos primeiro o seu reino e a sua justiça a sua presença e as demais coisas essas coisas que necessitamos Pai seriam acrescentadas por isso Senhor nos encoraje nos encoraje Pai a parar de viver uma vida de oração uma vida de evangelho rasa mas vivermos uma vida profunda na sua presença e de transformação Pai porque isso irá nos amadurecer irá nos fazer crescer e avançar continuem para nos guardar e nos abençoar em Ti Senhor e que o Seu Espírito Santo continue a ministrar em nós Pai em nome de Jesus Amém meu querido Deus abençoe coragem eu espero que você assim como eu vou tentar ser todos os dias corajoso e fazer essas orações porque Deus tem grandes coisas para cada um de nós Amém Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo Amém